Olá, estamos iniciando mais um programa Panorama Regional, sempre trazendo personalidades, pessoas importantes da Baixada Santista, que sempre tem muita informação para dizer. E hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, que muita gente também não conhece, e vai ter oportunidade de conhecer aqui com a Ana Maria Alvarez, da Fundação Logosófica, aqui da Unidade Santos, a única unidade da Baixada Santista, mas a fundação, que foi criada e fundada em 1930 e aqui no Brasil, está em 1935, atuando em várias cidades brasileiras, inclusive aqui em Santos. E a gente agradece, seja bem-vinda para o nosso bate-papo no programa Panorama Regional. Muito obrigada, Fernando, estou muito honrada com o convite. Muito importante, e até para as pessoas entenderem, nossos internautas, o que é a logosofia. O autor da logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, ele criou esse termo para essa nova ciência, por conta de ele tratar de conhecimentos de uma outra ordem, de uma ordem transcendente, que muito beneficiam a preparação do homem para uma nova vida, uma vida mais consciente e mais feliz. E isso, obviamente, em tempos atuais, isso é uma grande preocupação, com tantos momentos tão complicados que as pessoas estão passando. Sim, é verdade, sem dúvida. E o trabalho desenvolvido, quem é o autor, como é que surgiu isso daí, como é que veio parar no Brasil e como chegou aqui a Santos? Então, o Gonzalez Pecote é nascido na Argentina, nasceu em 1901, e muito jovem ainda, aos 29 anos. Ele iniciou toda essa obra, desenvolveu essa ciência, estabeleceu toda a organização dessa ciência e da própria Fundação Logosófica, em 1930. Inicialmente, ele nasceu em Buenos Aires, mas ele iniciou essa obra em Córdoba, e desde então ele se dedicou a vida toda a organizar esses conhecimentos. Ele produziu muitas obras, muitos livros, ele pronunciou milhares de conferências, ele dirigiu jornais, revistas, ele entrou em contato com os grandes pensadores de sua época, onde ele também mantinha a correspondência, e esses pensadores tanto o admiravam como o aprovavam, todo o trabalho que ele realizava. E à medida que ele foi expandindo essa obra, essa obra se estendeu não só na Argentina, como você falou, em 1935 chegou no Brasil, e do Brasil disseminou também para o mundo, a gente tem sedes da Fundação Logosófica, espalhadas em várias partes do mundo, Europa, em todas as Américas, Oceania, enfim. Esse trabalho não poderia existir se não fosse o esforço desse grande pensador, humanista, educador, autodidata, ele já veio com uma missão muito especial, um grande mestre de sabedoria. E aqui em Santos, qual o trabalho que é realizado? Aqui em Santos nós temos uma sede da Fundação que segue todas as normas das demais sedes existentes no mundo, e essa sede tem uma função, aliás, a Fundação Logosófica, ela é uma entidade reconhecida em todos os países em que ela está presente, como uma entidade sem fins lucrativos, ela é voltada para a educação e para a cultura, e o foco é um trabalho mesmo de disseminação desses conhecimentos que a Logosofia proporciona, com a finalidade de orientar as novas gerações, orientar o ser humano a ter uma vida mais consciente, organizar as suas condições, descobrir seus potenciais, e usar em alto grau todo o seu potencial da inteligência, da sensibilidade. Se alguém quiser, por exemplo, se interessar pela Logosofia, como que ele deve agir, como que ele pode contatar, como que ele se informa sobre, eu quero participar, enfim, qual o perfil das pessoas que procuram a Logosofia? Bom, enfim, nós temos um portal que pode ajudar bastante para quem está querendo conhecer um pouquinho mais da Logosofia, Logosofia, né? O portal na internet é www.logosofia.org.br. Nesse portal, além de informações gerais sobre a própria ciência, como a Fundação não tem nenhum interesse econômico, pelo contrário, existe aí uma parceria com diversas entidades, órgãos, até, por exemplo, o próprio MEC reconhece o trabalho da Fundação, nós temos todas as obras que o autor publicou, os livros, eles estão disponibilizados gratuitamente na internet. Além disso, nós temos as publicações das revistas, vídeos no YouTube, a gente tem um canal no YouTube com diversos vídeos que são apresentados pelos próprios docentes de Logosofia, que apresentam alguns temas que são abordados nos nossos estudos e também há uma área no portal em que você pode identificar por região, por exemplo, eu moro em Espírito Santo, eu moro em Rio Grande do Sul, você identifica seu estado e você pode encontrar quais são os eventos que estão acontecendo em cada estado e cada cidade. Então, são palestras, workshops, cursos para pais, cursos para professores. Normalmente, as pessoas interessadas começam o processo participando de alguma dessas atividades, principalmente as palestras informativas, que é uma das nossas atividades principais, porque é justamente como a gente inicia esse primeiro contato. A gente tem palestras periódicas, aqui em Santos também a gente oferece, e são palestras com temas de interesse geral, que pode atrair o público, e a partir daí a gente sempre tem uma explicação breve do que é a ciência blogosófica, explora esse tema e convida as pessoas que se interessarem em fazer o que a gente chama de curso de informação, que é um curso de quatro reuniões, onde ele vai ter um panorama do que é que nós estudamos lá, e se for do interesse dele, ele pode dar continuidade aos estudos. E, às vezes, pode pairar uma dúvida, a questão da fundação logosófica não tem qualquer relação com qualquer tipo de religião. Não. Isso também é um aspecto que também me chamou muita atenção quando eu tomei contato há vinte e poucos anos atrás, porque eu sou da área de exatas, eu trabalho com pesquisa, e eu sempre fui um pé atrás em relação ao que eu gostaria de conhecer, de estudar mais sobre aspectos que não são estudados no dia a dia. Os temas que nós estudamos na logosofia são temas profundos, que mexem com o nosso interno, são aquelas perguntas que a gente tem dentro da gente, aquelas inquietudes, que normalmente a gente vai buscar nas fontes que a gente tem conhecimento. Então, às vezes, a gente vai buscar na religião, enfim. Mas a logosofia trata de assuntos muito diferenciados, transcendentes, mas com uma visão científica. A gente lá, até o autor da logosofia, ele nos propõe que ele apresenta vários temas, vários conceitos, mas ele fala assim, eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você estude e comprove por si mesmo se esses conceitos que eu estou apresentando para você, eles são reais. E a logosofia também tem uma questão muito importante, porque ela é muito prática. Tudo que a gente estuda não é um aspecto de você conhecer um estudo teórico. Você tem que levar aqueles conceitos na sua vida. E é por isso que a gente fica feliz de falar sobre logosofia, porque à medida que a gente vai fazendo pequenos câmbios de conceito, vai revendo os conceitos que regem a nossa vida, e começa a ter algumas pequenas conquistas, né? Conquistas em vários aspectos da vida. Porque todos os conceitos logosóficos, eles, de certo modo, é como se fosse uma ciência que contribui para que nós possamos melhorar a nossa conduta, a nossa forma de pensar, de agir em vários aspectos da vida. Seja no familiar, seja no profissional, seja no econômico, seja consigo mesmo, seja na convivência com as pessoas que estão perto da gente. Enfim, são conceitos que nós fazemos essa revisão. As técnicas que nós aprendemos, existe todo um método. E é importante falar que como ciência, como é que a gente reconhece uma ciência? A ciência, ela tem um objeto de estudo, ela tem um campo experimental próprio, e também tem um método próprio. E esses três componentes existem na Fundação Logosófica. Ao estudar ciência logosófica, a gente sabe que existe um objeto de estudo, que são os temas que nós estudamos. A gente tem um campo experimental que não é outro que nós mesmos. A gente não faz experiência com os outros, a gente faz experiência com nós mesmos. Todo processo de melhoria, de aprimoramento, começa em nós mesmos. A gente não vai querer estudar logosofia para melhorar o próximo. A gente faz estudar logosofia para nos aprimorarmos. E esse processo, logicamente, nos dá muita alegria, porque à medida que a gente vai conquistando, as pessoas que estão ao nosso redor vão percebendo alguns câmbios na gente. Falaram assim, nossa, você está diferente, você está agindo de forma... Mas isso é natural, não é uma coisa forçada. A gente vai experimentando e vai realizando. E à medida que a gente vai realizando, a gente vai também, naturalmente, vai transformando o ambiente em que a gente atua. Isso é muito bom. Ana, então, é muito comum hoje, numa sociedade cada vez bem conturbada, que é muito mais fácil apontar os erros dos outros do que ver os nossos erros. A logosofia, portanto, ela ajuda primeiro a identificar seus erros pessoais, que às vezes os erros são nossos e muitas vezes as pessoas jogam a responsabilidade para os terceiros. Isso funciona? É assim que funciona? A gente começa, na logosofia, a gente começa a fazer um trabalho maravilhoso de não só olhar para fora. A gente faz um exercício de olhar para dentro. E esse exercício, a princípio, é bastante doloroso, porque a gente não foi treinado para olhar para dentro. A gente não sabe como que é a nossa configuração... Autocrítica, né? É, a nossa configuração mental, sensível, instintiva. A gente não sabe por que a gente reage a certas situações, por que a gente se descoloca. Às vezes a gente não conhece essa nossa realidade interna. E esse é o exercício que a gente faz lá. A gente começa a desbravar esse nosso mundo interno e compreender as razões de certas ações que a gente tem. E a partir do momento que a gente começa a compreender e neutralizar certos pensamentos, que a gente chama de pensamentos de deficiência... Aliás, pensamento é um dos temas principais que nós estudamos, né? Porque a gente tem uma série de pensamentos que habitam a nossa mente e a maioria deles nem são nossos. Nem foram criados por nós. Muitas vezes a gente repete muitas coisas porque nunca pensamos em parar para pensar assim... Mas esse pensamento é meu? Por que eu uso esse pensamento, né? Por que eu não posso cambiar esse pensamento? Eu posso modificar a minha forma de ser? E isso é um processo que não é imediato, lógico. Mas isso também não é... A gente tem toda uma existência para realizar esses câmbios. Mas cada câmbio que a gente realiza, eu posso te dizer, Fernando, é uma conquista que não tem mais volta. Uma vez que você toma contato com esse tipo de conhecimento, com essa metodologia que nos proporciona tantas possibilidades de aprimoramento, A alegria é tão grande que a gente só faz é ser muito grato e sempre que eu tenho oportunidade eu também ensino, né? Então, esse é o processo, né? Porque todo ser humano, ele tem essa característica de querer fazer o bem, né? Fazer aquilo que faz bem para a gente, a gente também quer compartilhar com os demais, né? Então, é por isso que a gente tem os docentes de filosofia, que nós somos estudantes e ao mesmo tempo nós somos docentes. Porque esse é um processo contínuo, ensinar e aprender, ensinar e aprender, né? E a senhora é como pesquisadora, que às vezes pergunta qual a profissão. Pesquisadora no Brasil é algo um pouco, não é tão simples assim, né? Porque como é que funciona? Isso também contribui, como a logosofia contribui também para as pesquisas que só faz na sua área, que é da área de educação? Sim, na verdade, uma das primeiras conquistas que a gente tem junto, a medida que eu tomei contato com a logosofia, um dos primeiros processos que a gente faz é a nossa organização do nosso sistema mental sensível e instintivo. A gente aprende a organizar o nosso sistema mental. E nesse processo de aprender a organizar o sistema mental, a gente começa também a reconhecer como é que funciona a inteligência, né? E o que é inteligência? É um conjunto integrado de faculdades, né? E essas faculdades é como se fosse uma grande indústria, né? Que está aqui, uma fábrica que produz ideias, que trabalha as ideias, que processa essas ideias e que, a partir dessas ideias, movimenta tudo, né? As nossas ações, elas partem desses pensamentos, desse mecanismo mental que a gente possui, que é uma riqueza e que a gente desconhece como é que funciona essa fábrica, né? Como é que funcionam essas faculdades. Então, uma vez que a gente começa a entender como cada faculdade de inteligência funciona, a gente também vai adquirindo uma consciência, a consciência de como que a gente pode fazer bom uso disso. Por isso que eu entendo que a logosofia, essa ciência, ela proporciona muito, muitas, uma grande colaboração na profissão que você tiver. Porque você começa a ter uma ação mais consciente, você aprende a usar as faculdades da inteligência de uma forma mais equilibrada, mais rápida, com mais velocidade, com mais intensidade. Então, é interessante que você vê, no meu caso, eu trabalho com pesquisa. Eu tenho, aprendi a ser mais disciplinada para fazer o trabalho, eu organizar o meu tempo, aprender a selecionar as informações mais importantes que eu necessito para chegar ao resultado esperado, enfim. Me auxilia muito. Esse é um dos aspectos, o aspecto profissional. Mas, em outros aspectos também, essas mesmas faculdades são bastante úteis, né? Muito legal, muito interessante a questão da logosofia e da fundação logosófica. E, é claro, estamos terminando 2017, 2018 já está batendo a porta. Quais são os planos da unidade aqui de Santos, especificamente, para o próximo ano? Então, nós temos várias... já temos alguns projetos em andamento. Frequentemente, nós ofertamos as palestras públicas. Quem tiver interesse em conhecer mais, eu posso sugerir de novo o site da Fundação Logosófica, indicando por região quais são as atividades que a gente tem aqui na Baixa da Santista. Nós temos parcerias. Recentemente, nós fizemos um trabalho na Pinacoteca. A Prefeitura de Santos já nos tem... Essa parceria já é de algum tempo. Tanto... já fizemos alguns cursos para professores da rede pública, né? E também ofertamos atividades lúdicas para crianças. E os pais também são sempre muito bem-vindos para conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. E nós temos outros propósitos de... Quem tiver interesse em alguma instituição de ensino, por exemplo, trabalhar nas universidades. Se alguma universidade se interessar em conhecer um pouco mais, ofertar algum curso para professores ou para alunos, A gente está sempre aberto. Assim como também entidades de classe que estejam interessados em proporcionar isso para os seus associados. São inúmeras possibilidades. A gente tem um trabalho já programado das palestras públicas e cursos, mas outros podem vir, como a gente fez recentemente, nós fizemos uma parceria com o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, a CFCBU. Foi uma sequência de workshops muito feliz, voltados para o público interno e externo do CCBU, para os alunos e interessados em conhecer um pouquinho mais a logosofia. E foi, assim, uma outra parceria também muito feliz que nós tivemos. E estamos abertos. Quem tiver interesse é só entrar em contato. Eu posso deixar também o e-mail do setor de difusão da nossa sede, que é o Brás com Z, tudo junto. Brás setordifusão, arroba outlook.com Ótimo. E a gente depois também vai colocar aí os caracteres para você não perder essa oportunidade. Se você tem interesse de conhecer, especificamente a partir do próximo ano, porque o ano já está afindando, então conhecer um pouco mais o trabalho realizado pela Fundação Logosófica, cuja unidade fica no Marapé, em Santos, uma unidade muito interessante, um espaço muito amplo também, que você pode conhecer, enfim, especialmente em momentos que a gente está vivendo, momentos tão complicados, que talvez, quem sabe, a Fundação Logosofia pode ser uma alternativa para você, que muitas vezes está com vários problemas na cabeça e às vezes um rumo não tem nada a ver com religião. Isso é importante porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas fazem muitas dessas associações e não é o caso, é um trabalho de filosofia, né? Não é filosofia, ciência. Ciência, melhor ainda, ciência. A gente agradece a sua presença também. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente volta numa próxima oportunidade aqui no Panorama Regional, um programa voltado para assuntos da Baixada Santista. Tenham todos um ótimo dia. E a gente volta na próxima oportunidade. E a gente volta na próxima patreon E a gente volta emolan Rui amorfeld E a gente volta na INNOVA E a gente volta em Michaels A gente volta na tema E a gente volta em propegue E a gente volta emolithונas E a gente volta em Wandas